Quer saber? Agora então, vocês vão ver um saco Mas você só é a Didi do cara, representa a mulherada Diz-diz de saia em arrela à frente, já tá pronta pro avate Elas tão metendo bronca, elas querem o espregue-esprega Vem que vem no espregue-esprega Vem que vem no espregue-esprega Vem que vem no espregue-esprega Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar Fight! Tá ligado que a qualidade de tudo é mó gada? Tá ligado que a qualidade de tudo é mó gada? Vem que vem no espregue-esprega Vem que vem no espregue-esprega Mas o sol é o de tudo que eu sou a fuga O que é isso? Vendo esprego esprego Vendo esprego esprego Vendo esprego Tá ligado que o palito DJ Duda é mô ganda Tá ligado que o palito DJ Duda é mô ganda Tá ligado que o palito DJ Duda é mô ganda Tá ligado que o palito DJ Duda é mô ganda Duda é mô ganda